Galera, e a MC Pipoquinha que gerou a maior revolta na internet após ficar nua em show? Meus Móveis, pra você ter uma ideia, ela chegou a ser atacada pelo público que estava lá. Pra quem não conhece, gente, MC Pipoquinha é uma polêmica cantora de funk. E ela voltou a dar o que falar nessa quinta-feira. E ela não é polêmica porque é cantora de funk não, tá, gente? É o jeito dela que realmente gera revolta em algumas pessoas, outras pessoas gostam dela, do porquê ela não teria o público que tem se pessoas não apoiassem e não gostassem dela. Gente, a Pnuch, uma polêmica dela foi algo terrível. Por quê? Porque ela protagonizou juntamente com seus dançarinos uma coreografia que liberava o centro da cidade de Sodoma e Gomorra. É, isso mesmo, pra não precisar de explicar o que aconteceu e a plataforma de roubar meu vídeo. E a polêmica dessa vez, meus nobres, ela estava ali em cima dos ombros de um segurança e ela circulava por entre as pessoas. No entanto, fartava roupa, aquele jeito. Gente, pessoas apalpavam ela, foi uma cena assim bem complicada. E os casais que estavam lá começaram a ficar revoltados. E quando o pessoal ali começou a apalpar ela, um deles acabou tirando a caos... Isso mesmo, gente. E na internet a galera falou bem assim que ela não pode reclamar dos ataques, do porquê ela mesmo dá motivo para que essas coisas aconteçam. Ou seja, ela contribui com os ataques. Mas e aí, meus amigos, qual a sua opinião sobre essa situação polêmica envolvendo MC Pipoquinha? Eita, século 21!